Você já passou por algum relacionamento abusivo? Vou tentar resumir um pouco. Eu tive uma relação que depois eu entendi o quanto eu não me sentia bem dentro da relação. Que eu me sentia muito culpada, eu fui me tornando uma pessoa insegura, ansiosa, deprimida em vários momentos. Então eu entendi depois, quando eu terminei essa relação, o quanto aquilo me fazia mal. Então por mais que eu amava demais a pessoa, a gente se amava e quando tava junto era incrível. Mas às vezes quando tava longe não era tão bom. E aí, fica à vontade. E aí eu comecei a entender que na verdade não me fazia bem. E aí depois, quando eu olhei pra trás e eu comecei a repensar sobre a relação. De fato, eu me dei conta de que eu tava me tornando uma pessoa diferente do que eu era. Eu já não era mais tão alegre, eu não tava tão bem. E aí essa questão da insegurança me pegava muito, eu não me achava o suficiente assim pra nada. Então eu fui perdendo um pouco do brilho também. E isso acontece nesse tipo de relação. E não é que a pessoa seja uma pessoa abusiva ou tóxica. Mas é que a nossa relação me causava isso. Não era consciente da pessoa fazer aquilo. Mas a relação me mostrou que aquilo ali não era bom, não me fazia bem de fato. E às vezes você só consegue ver e depois que terminou, né? Depois que termina. Lógico que às vezes você presta atenção dentro ou tem muitos amigos seus que te falam Cara, não sei se te faz tão bem. E às vezes quando os teus amigos falam é porque tem razão. Mas aí depois, hoje em dia, sabe? Isso já faz um tempo e tal e eu consegui entender e enxergar isso. Mas é muito complicado porque às vezes você tá dentro da relação e você não consegue. Às vezes é difícil sair também. Porque você fica preso de... Tem coisas boas, tem coisas positivas. Óbvio que tem. Mas às vezes te faz mais mal. E quando você vai deixando de ser quem você é, meio que pra caber naquela relação ali. Você vai meio que se desmontando e tentando se encaixar naquela coisa. Só porque uma parte dela te faz bem. Ai, eu acho que não é legal. Aí você se moldar pra fazer um relacionamento ou dar certo. Tem o seu limite também, né? Tem o seu limite. Você não pode atrapalhar a sua personalidade. Eu acho... Exatamente. E sua essência, assim. Eu acho que uma coisa é você... Às vezes abrir mão de uma coisa ou outra que não vai atrapalhar a sua vida. Que não vai mudar quem você é. Agora você começar a deixar de ser quem você é de fato. Porque a pessoa às vezes se incomoda com algo que você faz. Pô, daí não tem como. Aí existe tanta gente no mundo. Tem tanta gente aí disposta a gostar de você do jeito que você é, né? Então eu acho que é muito mais maneiro você conseguir ser quem você é de verdade com alguém. E a pessoa gostar de você pelo que você é. Porque senão, se você vai fingindo que você é aquilo que você não é, chega uma hora que você tá se focado. Porque você tá tendo que ser algo que você nunca foi na sua vida inteira.